Oh! Pegou! Aqui é grande! Toma, garoto! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E aí galera O Daniel já pegou o primeiro aí Vem aqui Um murinhozinho Um balinho pequeno Pega o bicho menino Danielzinho seu rapaz Danielzinho aí soltando o bichinho Agora até Mostra aí o troféu Um balinho Bota a vida Olá soltão bicho Respeita galera do bicho Show Olha lá bota o garotão pra vida Oi bora Show bora pra mar né Fala galera Começando aqui mais um dia de pesca Hoje Maré de lua cheia né Maré grande Vem aqui hoje de manhãzinho aqui Fui roubá-lo Pegar a maré secando Mais tarde é Pesca de Pesca de praia Na maré cheia E já começamos bem Danielzinho Danielzinho aqui ó Já fiz no robalinho Vem cedo Vamos soltar Por isso pegue suas tralhas De pesca e vai pra praia pescar O que te estresse te atrapalha Manda embora com as ondas do mar Pegue suas tralhas De pesca e vai pra praia pescar O que te estresse te atrapalha Manda embora com as ondas do mar Pegue suas tralhas de pesca Põe na mochila e vai Acha uma praia distante Um horizonte que atrai Um lugar sossegado Presencial Só nascer Deixa os pés molhar Onda chegar até você Logo o sol vai surgir Fazendo contraste com o mar A maré vai subir Vai ficar bom pra pescar Peixe e galo Sargo, pampo, parati Ou marimba Arraia, miraguaia Sororoca Garoupá Bagre, budiel Baia, cucurvina Carapé, bacharel Betara, tainha Ronzol, chumbulinha Molinete, carretilha Na praia Embarcado, na encosta Ou na ilha Pescar é estar em harmonia Curtir a natureza É parar, refletir E agradecer a Deus Por tanta beleza Os pássaros, as árvores As pedras e o mar Sol, a lua e as estrelas Vem curtir Vem pescar Vem pescar Vem curtir Vem pescar Dessa Carapé, logo E aí galera, a gente já pegou o outro kick. A gente já pegou o outro kick. A gente já pegou o outro kick. Vai andar Daniel, menino. É grande? Que duro, menino. Olha aí o bicho, olha aí. Melhor ver o invocado. Vai andando para cima das pedras ali. Vai andando para cima das pedras. Você está arrastando para cima das pedras? Olha aí, tem um alicate. Andando para cima das pedras. Vai andando para cima das pedras. Vai andando para cima das pedras aí. Ah, agora que eu da onda vim Vai, rastei Saudade do Daniel hoje, menino Olha esse bichão aí, Daniel Saudade do Daniel hoje Aê Tio, já nós vamos mostrar o bichão Falando o Daniel aí, ó O Daniel está lá Um gaiato vai pegar o bicho, ó Chegou dois Levanta o troco aí Aê, gente, já aprende? Show, volta mais É isso aí, galera Vamos bater mais isca aqui até umas nove horas Até mais baixar bastante Pra ver se sai algum Mais algum aqui, né? Hoje eu tô perdendo pro Daniel Mas é uma boa pesca aí Pra ver o que é que dá, né? Show, bora lá E quando a gente volta aí E aí E aí E aí E aí E aí Amém. 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 Agora o avião está tirando. Vai soltar, vai soltar Vai lá pra cá, vai lá pra cá E aí galera, sábado, primeirinho de hoje Valinho pequeno Soltar ele aqui agora Show galera Soltar o bichinho aqui, né Com o valinho flash, crescer Vai lá Bora garoto Show galera Bota mais Aí galera, saiu mais um aqui Eu pensei que tava gravando Mas vacilei, não tava E aí Quarto do dia E aí galera, só o segundo do dia aqui Real grandinho Como hoje não bateu ainda nenhum Grande Só que vai pro frito Uma balinha já bem Grandinho já Um bom pra mais aí, né Um bater isca Ver se sai mais algum maior daqui pra mais tarde Show, depois nós volta aí Falou Tchau 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá galera. Aqui parece ser bonito. Toma linha garoto. Até porque vocês só querem ir para aquela pedra. Complicado andar aqui em cima. E aí tomando linha. E aí soltou mano. Era grandão Daniel. Largou mano. Quer ver? Com meu líder. E aí torou o líder mano. Vacila galera. Espera aí. O robalo é um grande mano. Aí foi vacila. E aí galera. Só para falar aí. Viu aí a perda do robalo. O robalo no mínimo em 5 kg. Grande mesmo. Mas para ver aí né. O que é que a preguiça faz. Eu peguei o último robalo. Vi que puí o líder bastante. Não muito, muito, muito não. Mas dava para perceber que estava puído. Só que eu fiquei com preguiça de ir na moto. A moto está lá fora. Eu estava aqui em cima das pedras. Se não eu vou pescar assim mesmo. Aí onde é que dá né. No canto que estava puído. Foi o canto que o robalo quebrou o líder. E era um robalão. O robalão do dia mesmo. Mas aí serve de aprendizagem né. Perdi o robalão por preguiça mesmo. Mas. Sai para a próxima vez. Não fazemos a mesma coisa né. Pois é isso aí. Eu ainda recuperei a isca. Ele soltou. Eu fui lá na frente. O robalão achava o robalão. Ainda achei a isca. Era grande. Quebrou o líder. Mas ainda abriu duas garaté também. Mas é assim mesmo né. É erro. Quebrou a sair com a aprendizagem. E aí. 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 Agora bateu. Agora é. E aí. Não, não é? Acho que ela é um espalho Olha, continua barato, tudo que vai dar Aí galera, é assim E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 E aí 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 E aí